A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado, malta! A Doutora Turbote diz que há um problema com a Brachiosauro. Preparem-se para um Dino a resgate! Com Dino é um equipamento muito fixe! Vejam só! Altamente! Preciso que usem os Dino veículos para abrandar a Brachiosauro e descobrirem qual é o problema. Vamos ao Dino a resgate! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Olá! Estou aqui! Eu chamo-me Rex! Podemos ajudar-te! Pareces preocupada! Oh, não! Ela disse que alguém levou o ovo dela e ela não consegue encontrar! Quem é que faria uma coisa assim? Três ovos diferentes! Quando chocarem, vou ter o melhor resto de dinossauros... Ei! Não choquem antes de chegarmos a fundo no lado! Pelo menos posso apanhar um! É o ladrão de ovos de dinossauro! Não sou nada! Então o que é que tem aí? Oh! É um cão muito diferente! Oh! Vejam só os dinossauros bebês! Oh! Temos de levar estes bebês fofinhos para junto das mães! Eu... Eu acho que este é teu, mamã! Dinossauro! Obrigada, Ryder e Patrulha Pata! Sempre que tiveram um problema de dinossauro, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Tchau, tchau!